Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Preparados para a nossa aula de hoje? Então, vamos lá! Ela já está começando. Peguem o livro, abrem na página, unidade 2, primeira parada, mundo da água. Virem a página aqui. Hora do desembarque. Na aula passada, vocês fizeram um cartão do embarque e depois tinha que destacar o diário de bordo. Agora chegou a hora do desembarque, né? Começou a nossa aventura. Então, vamos lá! Número 1. Nossa primeira parada será no mundo da água. Preparado para o desembarque? Então, anote no calendário a data em que você desembarcou no mundo da água. Depois, copie a data aqui. Aqui, vocês vão colocar nome do mês, dia do mês e o dia da água. Gente, o dia da água é comemorado no dia 22 de março. Porém, no dia 22 de março, já estávamos de quarentena. Então, não foi comemorado o dia da água. Nem comentado sobre ela. Mas hoje, nessa atividade, nós vamos agora fazer. Então, vamos lá no material de apoio. Aqui nesta página. Está ela no calendário de março. Com a ajuda de um adulto, vocês vão destacar e vão pedir para a mamãe um calendário do mês de março para vocês saberem qual dia da semana caiu dia 22 de março, que é o dia da água. Portanto, voltemos lá na nossa página. Aqui. Então, vamos lá. Como o dia 22 de março já passou, então nós vamos hoje anotar aqui. O dia que vocês estão fazendo esta atividade. Então, vocês vão colocar o nome do mês. O mês é mês de maio. O dia da semana, dia do mês e o dia da semana. Então, vocês vão fazer aí, tá bom? Nessa unidade, você vai saber mais sobre a água. Marque no calendário de março, dia 22. Data em que você comemora o dia da água, que a professora já explicou naquele calendário lá, que material de apoio. Número 3. Pinte somente os espaços com os símbolos. Aqui, ó. Vocês estão vendo que está tudo aqui misturado. E tem uns símbolos que são os pontinhos. Vocês vão pintar somente onde está os pontinhos. Tudo bem? Agora, aqui embaixo. Que palavra você formou? Escreva neste espaço. Então, aqui, quando vocês pintarem, seguindo apenas os símbolos, vai formar uma palavra. E aí, vocês vão copiar esta palavra aqui. Agora, virem para a página 75. Número 4. Pinte de azul as letras que formam a palavra água. Então, vocês vão pegar o lápis azul e vão pintar somente as letras que formam a palavra água. É só vocês olharem aqui. Quais são as letras? E vão pintar aqui. Letra A. Quantas letras você pintou? Aí, vocês vão contar quantas letras vocês pintaram e vai colocar aqui. Letra B. Qual é a letra que se repete? Vai ter uma letrinha aqui que ela vai se repetir. Então, qual é? Vocês vão escrever ela aqui. Letra C. Quantas vezes essa letra apareceu? Essa letra aqui, ela se repete quantas vezes? Aí, vocês vão colocar aqui. Agora, virem a página, página 76. Número 5. Pinte apenas as vogais que fazem parte da palavra água. Tá? Então, aqui está escrito água. Vocês vão pintar somente as vogais. Tem uma letrinha aqui que não é vogal. Então, não pode pintar. Letra A. Indique a quantidade de vogais dessa palavra. Então, vocês vão olhar aqui. Letra A. Quantas vezes? Vocês vão colocar aqui. Tem letra E aqui? Não. Então, vai colocar zero. Tá bom? Letra B. Marca um X nas vogais que não fazem parte da palavra água. Então, aqui estão as vogais. A, E, I, O, U. Vocês vão olhar. Aquela que não faz parte da palavra água. Vocês vão fazer um X. Número 6. Complete a palavra água com as vogais que estão faltando. Então, aqui. Vão completar a palavra água com as vogais que estão faltando. Essa é a nossa aula de hoje. Vamos ficando por aqui. Espero vocês na próxima aula. Beijo! Todo mundo precisa de carinho, de sorriso, de amor e de atenção.